A aula de hoje aqui eu vou ensinar a vocês o que é déficit calórico, tá? Vamos lá, vamos supor que a Maria gasta 2 mil calorias por dia, tá? É, mas Jamiro, como que eu sei quantas calorias eu gasto por dia? Eu tenho um post no meu feed ensinando como você faz esse cálculo, tá? Então vamos lá, a Maria gasta 2 mil calorias por dia e ela consome 3 mil calorias, o que que ela vai ter? Ganho de peso. Se a Maria gasta as mesmas 2 mil calorias por dia e consome na dieta 2 mil calorias, ela mantém o peso dela. Mas se a Maria gasta 2 mil calorias e consome apenas 1.500 calorias na dieta dela, ela vai emagrecer e perder peso. Isso aqui é o déficit calórico, tá bom? Você gastar mais calorias do que seu corpo consome. Isso vai fazer você emagrecer e definir e perder peso, tá bom? Então essa é a aula de hoje e tamo junto até a próxima aula.